Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu, você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu, você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você 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 Não vivo sem você